Fala meus queridos, essa aqui que tá falando é o Vinicius e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui dentro do canal React 2.Z. Eu tentei, velho, eu tentei. Essa abertura é uma homenagem a ele, exatamente Menino TK, Menino TK Raps, mandando mais um hit pra nós, que já foi lá o do gelo que ele jogou todo mundo até o gelado. Esqueceram da Elsa, só pelo meme, mas tudo bem, mas agora, agora é raios. Estamos falando de eletrificacionas, estamos falando de Pikachu, velho, se não tiver um Pikachu eu fico bolado. Mano, o TK fez agora o rap, então, eletrifique, enel, zenitsu, que lua e uns três pontinhos aí que só sabe o que vem, eletricidade fatal, TK Raps. São mais de cinco minutos de vídeo, eu tô muito curioso, porque agora que ele tá com essa manha de colocar esses três pontinhos, a gente só vai saber quem é o resto ouvindo. E é da mão do TK, mano, é a voz aqui que é potente, agressiva, mano, dando porrada no teu ouvido, mas pau, pau, pau. E quem já é velho aqui do canal sabe, mano, que eu curto demais o estilo TK, mano. E tem uma galera que é muito parecida, TK, Taqueiro, WLO. Velho, eu só quero ouvir, vamos direto aqui então, não quero nem mais saber, velho. E transição, cadê a transição? Um, dois, três, transição, transição. Vamos nessa então, meu querido Zé, tira a mão desse cabo desencapado, se não tu vai tomar um choque. Piadão, velho, então letrifique, é Neo Zenitsu, que lua, e só Deus sabe, um, dois, três, vai ter cabo. Nossa. Imagina você, tá de boa, sei lá, despercebido, de repente você escuta isso aqui. Borrou, borrou. Ai, vai, um, dois, três, vai. E é do Sidney, mano, Sidney Scasso tá com o dedinho aí também, grande Sidney, amém. Quantos volts você acha que seu corpo socorreia? Okabe. Atenção, percorrerá seu corpo rapidamente. Lá vem, lá vem. E só então, você sentirá o verdadeiro caiteiro da linha e tristeza. Lá vem, Tch. Ai. Olha o quê? Olha o menino lua. Mano, olha o beatzinho do Sidney, de fundo. Zaque, mano, aí sim. Aí o TK ganhou meu respeito, mano. Nossa, Zé Tibel é muito bom, mano. Lá vem, lá vem. Eita, pinóia. Mano, só de Deus, Zé Tibel, já pirei, velho. Eita, pinóia. Mano, arrepiou, velho. Você é louco? Esses gritos do TK, não tem como. Olha. Um maluco que dá curto. Eu adoro esse cara. Mano, o beat combinou demais, mano. Sidney é o príncipe mesmo, essas paradas. Nossa, como é que é o nome desse praga? Putz, esqueci. Segura o véio. Vai vir, ó, raquetado. E o TK vem. O TK vem com o beisebol, mano. Mano. Ó, até agora, pra mim, hein. Esse ganhou, velho. Esse rap tá ganhando. Ah, chegou. Pô, também tem. Mano, super choque aí, velho. Mano, cavaleiro do zodíaco junto também, velho. Tá acabando? Fala que não. Nossa, tem música ainda. Aí, eu já não vi. Eu não vi tudo ainda. Aquele moleque eu conheço. Zenitsu, Deus. Vai, caralho. Ah, não, velho. Aí. Vai, Pikachu. Sinta a minha eletricidade. Então, eletrifique. Sinta a minha eletricidade. Velho. Melhor música. Pegou o ranking. Pegou o ranking. Tô nem aí. Saca. Velho. Eu vou ficar aqui. Tô nem aí. Mano, vou ficar aqui batendo palma. Não. Não. Tô aqui, velho. Que isso? Que isso? Não, vocês tão querendo que eu fale mais alguma coisa? Não. Não vou falar mais nada. O cara colocou Zet Bell aí. Tô com o Pikachu lá, velho. Ah. Tchau. Eu vou ficar aqui. Tchau mesmo. Não vou falar nada não. Tchau. Pode sair, velho. Não tem problema não. Não lembro. Deixa o like. Se inscreve. Vai ser das cátecas. Sério mesmo. Nossa senhora. Ignorância da peste, velho. Fara com isso. Tchau. 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 Tchau.